Quem é o novo CEO da Americanas e o que o mercado achou da escolha? Depois de Sérgio Real deixar o cargo de CEO da Americanas no início de janeiro, porque a companhia apresentou inconsistências em lançamentos contábeis de simplesmente mais de 20 bilhões, João Guerra, antediretor de Recursos Humanos da Organização, assumiu interinamente o cargo. Agora, após um mês da explosão dessa crise, a Americanas divulgou que o Conselho de Administração elegeu Leonardo Coelho Pereira para exercer o cargo de CEO da instituição. E quem é ele? Bom, o comunicado da Americanas informou que Leonardo é um executivo com sólidas e bem-sucedidas experiências em empresas do setor de varejo, assim como em ambiente de consultoria de reestruturação. Isso nas palavras da Americanas, tá? Falando um pouco mais dessas experiências, o novo CEO escolhido pela Americanas já atuou como sócio na Alvarez e Marçal na área de reestruturação, em posições como C-Level e em multinacionais, tanto no Brasil como na Alemanha, Itália, Chile, Argentina e Uruguai. Mas o que será que agentes do mercado financeiro acharam sobre a escolha do nome? Entre os especialistas que eu consultei, todos pensam que a Americanas tomou uma boa decisão ao convidar Leonardo para comandar o negócio. Isso porque ele tem vasta experiência na área de reestruturação. Escutem só o que disse Bruno Comura, analista da Ouro Preto Investimentos. Eu acredito que pegar alguém que teve experiência na Alvarez e Marçal faz bastante sentido, ainda mais porque a Alvarez e Marçal, ela é especialista nesse tipo de situação e um caso bem emblemático da Alvarez e Marçal foi a liquidação do Lehman Brothers, né? Então, desde então, ela vem ganhando bastante relevância nesse tipo de situação de companhias estressadas. Então, pegando um sócio que tem experiência nessa empresa, eu acho que faz bastante sentido. Não acho que a Americanas tenha muita opção, foi praticamente obrigada a fazer isso. Escutem agora o que diz Marcos Labarte, educador financeiro e sócio fundador da GT Capital. Do ponto de vista do momento da empresa, foi uma das melhores escolhas possíveis, porque o Leonardo Coelho Pereira, ele já ocupou cargo super importante na Alvarez e Marçal, que é uma das principais consultorias especializadas em recuperação de grandes empresas, né? E ele foi responsável por isso em inúmeras empresas que eles atenderam nos últimos anos, né? Claro que ele vai ter um desafio, talvez o maior desafio da carreira dele, né? Mas de currículo, né? Ele já foi CEO e CFO de muitas multinacionais no Brasil e no exterior. Então, assim, para o momento da empresa, para o momento que a empresa está passando, a escolha dele foi uma escolha muito acertada. Como a gente ouviu, os especialistas estão alinhados e concordam que a Americanas fez uma boa escolha ao convidar Leonardo para ser CEO. E tem mais um comentário aqui, agora do Pedro Matos, rede de alocação da Invest Smart. E o que o mercado esperava era um nome que tivesse uma bagagem grande, principalmente na parte de reestruturação, mas que também soubesse transitar aí no mundo corporativo. Então, a gente enxerga com bons olhos a nomeação do Leonardo Coelho, tendo em vista que esses dois requisitos, na nossa opinião, são cumpridos. Então, o Leonardo Pereira, ele foi um sócio relevante, né? E atuou durante muito tempo na consultoria americana Álvares e Marcel. Então, essa consultoria é uma consultoria bastante notável nos Estados Unidos, tem mais de 55 escritórios ao redor do mundo. E ficou muito conhecida por fazer parte da reestruturação do banco Lehman Brothers. que quebrou ali na crise de 2008. Então, a bagagem da parte de reestruturação ele possui, por essa experiência anterior que ele já teve. E, por outro lado, ele também desempenhou papel de executivo em diversas outras companhias, como o membro do conselho da própria Queiroz Galvão e CFO da Siemens, que é uma companhia de software industrial. Então, a gente olha com bons olhos, sim. Acredita que o mercado tenha gostado do nome. Ou seja, a análise é de que, ao que tudo indica, pode ser que seja feito um bom trabalho nesse momento de recuperação judicial que a empresa passa. Mas e o futuro da Americanas? Confiram só, novamente, o que dizem os especialistas. Algumas coisas que devem acontecer agora é que a empresa vai precisar cuidar do caixa que ela tem. A gente tem uma gestão de caixa muito próxima. Então, é do tipo montar um plano de 30 dias, um plano de 100 dias. E a ideia agora, para a empresa, eu acho que é estancar ao máximo essa saída de caixa. Então, porque pelo próprio negócio da companhia, a gente vê que acaba demandando bastante caixa, acaba tendo bastante dependente de capital de giro. E isso, normalmente, é feito com crédito de curto prazo com os bancos. Mas a situação está bastante complicada. E mesmo com qualquer aporte que vem dos acionistas de referência, acho que vai ser uma situação bastante complicada. Mas a gente ainda é bastante reticente com empresas do varejo. A gente vê que, historicamente, muitas empresas do varejo quebraram, não tiveram sucesso em algumas mudanças. Então, um caso bastante emblemático também, que é recente, é o da RKD Letra. Então, a gente vê que esses casos para companhias de varejo são muito complicados e têm baixa taxa de sucesso. Mas a gente espera que sejam medidas, que sejam tomadas medidas no prazo para tentar escancar, para tentar resolver, por mais que a gente não acredite muito que o valor da ação seja alguma coisa relevante. Então, acho que é muito mais... Nessa visão, os desafios serão enormes, sim, porque é pela natureza do negócio de varejo. Então, você precisa resolver a situação logo, senão ela vai quebrar de uma forma muito rápida. Eu acho que vai chegar numa situação muito sustentável, muito rápida. A falta de credibilidade que as americanas vêm passando ela ocasiona, obviamente, junto ao sistema financeiro nacional uma descredibilidade em qualquer movimento que a empresa quer realizar no momento e que necessita de capital, ela não está alcançando isso. Então, talvez seja um começo e, obviamente, eles vão ter que sentar na mesa para conversar com todos os principais credores das americanas de como vai ter um início. Fazem quase um mês desde o ocorrido e não se tem ainda notícias concretas de um início de uma negociação. Muito ao longo desse um mês vem se falando de uma entrada de capital entre 6 a 7 bilhões dos acionistas majoritários, mas isso ainda não tem nada concreto. É tudo notícias de bastidores, que a gente não sabe qual é a veracidade. E também, obviamente, vai ter que ter uma renegociação do montante maior. Acredito que vai ser uma negociação possivelmente coletiva. Vejo que muitos bancos devem se unir junto com todos os credores para ter uma negociação com as americanas. É, gente, a coisa não está boa para americanas. Segundo os especialistas, as questões são caixa, planejamento e credibilidade. Tem muito trabalho para americanas resolver aí. E as expectativas para a volta da ação AMER III ao patamar que era cotada antes do escândalo não são boas. Eu tenho outro comentário aqui, agora do Henrico Cozolino, sócio e rédida de análise da Levante Investimentos. Abre aspas. Operar no cenário atual é desafiador para qualquer empresa e aquelas mais preparadas vão se sobressair. Em um setor de margens baixas, que sofre muito com concorrência e inflação preocupando, num novo patamar pós-pandemia, certamente o desafio de fraude contábil é como querer disputar os 100 metros com uma bigorna presa ao pé. Na prática, a empresa precisa de dinheiro, de continuidade de financiamento, de manutenção ou de um aumento não muito expressivo das taxas, que reforçam a percepção do aumento de risco da Americanas, fecha aspas. Antes de terminar, vamos para um resumão das últimas notícias sobre o caso da Americanas. A empresa informou nesta quinta-feira que não conseguiu um acordo com grandes credores, ou seja, aqueles para quem ela está devendo. A Americanas apresentou uma proposta que envolve o aporte de R$ 7 bilhões por seus acionistas de referência, que são as pessoas com uma porcentagem de participação relevante dos ativos da empresa. E, além disso, também da recompra e conversão de dívida. Mas os credores não toparam. O aporte em dinheiro teria suporte dos acionistas Jorge Paulo Leman, Carlos Cicco Pira, desculpe, e Marcel Teles, os bilionários da 3G Capital. O valor considera financiamento de R$ 2 bilhões, já aportado, divulgado na semana passada, que seria convertido em capital. Esses mesmos bilionários acionistas majoritários da Americanas, o chamado Trio 3G, estão argumentando que seus investimentos na empresa superaram as retiradas em cerca de R$ 1,6 bilhão nos últimos 10 anos. Ou seja, perderam dinheiro. Essas informações foram publicadas pela agência Reuters, citando fontes. É um babado atrás do outro e não acaba aqui. Outra coisa que rolou recentemente foi que a Americanas recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o STF, contra uma ação movida pelo Bradesco, que tenta ter acesso a documentos e e-mails apreendidos em vistoria relacionada à empresa. Isso também saiu na Reuters, citando fontes. O pedido da Americanas ao STF alega que o eventual acesso à troca de e-mails entre advogados e a diretoria da empresa violaria sigilo profissional. Se você quiser saber mais sobre Americanas e outras empresas listadas na Bolsa de Valores, acompanhe o Invest News. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho